Bom dia, a gente está saindo agora, a gente vai lá em Pedra do Engá mostrar a vocês e vem com a gente. Chega lá a gente mostra, é na Paraíba, próxima João Pessoa. A gente vai com a máscara, com todos os cuidados. Vem com a gente. Meu povo, estamos abastecendo o posto com alguns amigos e agora a gente vai seguir para Pedra do Engá, Guaraná, nosso amigo Heitor, João, Luciano, Alexandre. Alexandre vai seguir para Natal e a gente vai seguir para Pedra do Engá. Vem com a gente. Ó, ajuda na estrada. Vai! Correspondente, o que você tem a falar? Ah, uma maravilha! Oh, que beleza! Faltando as atividades de motociclistas. Precisamos de mais motociclistas para participar desse evento. Corram! Você estava com saudade do... Oh, rapaz! Bate coração! Bate coração! Bom dia, meu povo. A gente está em Pedra do Engá. É um sítio arqueológico daqui da Paraíba. Antigo, desde o período dos portugueses aqui. Aqui é conhecido com a Pedra do Engá por causa do município, mas de fato são Itaquatiaras. Itaquatiaras é uma linguagem de tupi-guaraní que significa Ita, que é pedra, e Quatiara, que é arriscada ou gravada. Como nós estamos vendo aqui, são esculpidas. Pedra e esculpidas. Ou, às vezes, é chamada pedra lavrada, conhecido também. E, assim, até hoje ninguém sabe quem fez, como é que eles fizeram, o que é que eles fizeram, quando foi feito, qual foi o povo. Tudo o que eu vou falar é uma hipótese. Por quê? A gente está à beira de um rio. Qualquer vestígio que foi deixado aqui por essa civilização que complexionou as gravuras, a água já levou para muitos anos. Aqui é à beira do rio, uma fluente do rio Paraíba, que é um dos principais rios do estado. Quando ele enche, aquela areia que a gente pisou ali na parte de cima, cobre tudo, a água chega lá na parte de cima. Como é o nome desse rio? Ele é o rio Ingá, o rio Paraíba. E a pedra aí fica toda coberta. Cobre essa pedra? Cobre. O problema é que vem aquela areinha, vai lixando a pedra, tanto que a última enxante que deu foi em 2011. Deixou ela bem branca, vai lavando, né? E aí vai desgastando as gravuras. Esse é um dos problemas. Hoje ela está cheia de louco, mas está vendo? O problema que a gente teve aqui é que na década de 30, toda essa área está sendo cortada para fazer calçamento. Aqui funcionava uma pedreira. Em 1939, o Leão Cleirão vinha pelo rio fazendo pesquisa, ele viu as gravuras e viu as pessoas aqui cortando toda essa área. O panel é bem provável que ele ia até lá na frente com gravuras, com inscrições. E essa área toda, a gente pensa que tudo aqui é natural, mas não. Todos aqui são cortados por meio dessa pedreira. E para fazer justamente, uma das hipóteses, o calçamento deve estar as pessoas. Marra, põe. Na capital. Mas fogo. Estão pisando na história. Na história. Então, muitas pedreiras daqui foram retiradas. Leão Cleirão viu, pediu, o governador suspendeu aqui a pedreira. Em 1944, aí ele foi feita. Uma delas foi feita por índios primitivos, ou paleoíndios, há 6 mil anos, aproximadamente. E se foi feita por eles, o que é que eles fizeram? Coisas do dia a dia deles. Aquilo que eles estavam vendo, eles iam confeccionando. Como a gente vê aqui, figura-se fitomópolis. Para os historiadores, não. A parte de cima é coisa celestial, e na parte de baixo, coisas terrenas. É mais provável, é? Eu acho que é horizonte ali, realmente. É divisão. Agora, outra questão. A gente estava dizendo assim, o que é conforme a nossa ótica, né? É, não há desde lá. A gente sabe que desde lá é. Aí, o que é que eles estavam vendo há 6 mil anos? Aí, até hoje, por isso que a Pedra do Engar é um enigma. Até hoje, ninguém conseguiu decifrar. Tem itaquatiara mesmo, são encontradas em muitos lugares do Brasil. Aqui na Paraíba mesmo tem inúmero. O grande problema é que essa itaquatiara aqui, que nós estamos vendo, ela é diferenciada pelo acabamento. É muito comum encontrar picoteamentos. E aqui não, aqui foi talhado, esculpido, depois trabalhado, fazendo o acabamento, né? Dani, um beijo, Dani. Dani não veio, mas vai vir na próxima vez. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu povo, aqui também em Pedra do Engar tem um museu de história natural. E a gente entra, tem uma lanchonetezinha aqui, tem uma infraestrutura legal, você pode ir lá fazer o lanche, tem banheiros, é R$ 5,00 para entrar. E está funcionando sábado e domingo de 9 às 12. E aqui é o museu. Aqui seria o calcanhar, que deu uma filhote, deu uma preguiça, né? De uma preguiça gigante encontrado aqui na cidade de Engar. São fósseis verdadeiros, né? Todos esses animais, isso aqui é reprodução, mas os achados aqui provam que esses animais existiram aqui há 10 mil anos. Guaraná está na ponte que cai. Guaraná, vai primeiro. Vai primeiro. Então também. A gente está aqui na Praça de Engar. Igreja Matriz. As motos, os meninos. É lindinho aqui o centro. O centro na Praça de Engar. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto